Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Vou mostrar aqui para vocês pessoal, isso aqui é uma terra preta que eu vou usar Terra preta, isso aqui é o esterco, isso aqui é os dois baldes É que nasceu esses pés de mamão, isso aqui era um galinheiro velho antigo aqui que a minha sogra tinha Aí ela desativou, agora é cheio de bagulho velho ali Aí nasceu aqui, acho que jogaram semente, nasceu esses pés de mamão aqui E pelo fato de aqui ser terra lavada, tipo seixo, aquela pissarra, pedra, tudo misturado Aí os pés de mamão aqui estão ficando feios Aí o que acontece, eu vou fazer esse videozinho aqui Mostrando, transferindo eles aqui desse local Para dentro do balde Então vamos iniciar esse video aí Da continuidade aí, certo? Então pessoal, vamos dar o início aqui no vídeo Vamos iniciar esse videozinho Colocando aqui esse esterco, mas eu acho que é pouco Mas eu vou usar ele, que é essa ele que eu tenho no momento Eu vou usar ele Aí depois eu vou dar um jeito de arrumar mais esterco Para colocar já na parte de cima lá do balde Deixa eu fazer aqui a mistura Lembrando que isso aqui é Lembrando que isso aqui é terra preta de caieira Terra preta de caieira Tem até pedaço de pau aqui Fazer um escurozinho aqui no fundo do balde para escober a água Deixa eu comer a água Deixa eu comer a água E então eu vou colocar o balde para a água Isso aqui é trazer sucesso E vou pegar a água E aí Aqui no caso Eu não vou encher ele até na boca Porque se caso For necessário E colocando matéria orgânica No futuro Eu sei que ele não vai ficar aqui até Até o A fase produtiva dele Ele não vai ficar aqui até a fase produtiva Mas O máximo que eu puder manter ele aqui Eu vou manter Isso aqui é mesmo É só para salvar Até botar um daqui Outro bem aqui Isso aqui mesmo é só para salvar ele Só para salvar para ele não Agora ele está aqui Eu não sei como é que eu vou Eu vou tirar Aqui tem muita pedra E se mexer muito na raiz dele Ele pode morrer Não sei como é que eu vou tirar ele daqui Mas vou tentar dar um jeito Muita pedra Muita pedra Muita pedra mesmo Infelizmente Vou ter que fazer assim E aqui eu estou Estou plantando aqui três pés Mas eu acho que eu vou plantar mais Um pouco Já tem outro chistão melhorzinho aqui para Esse aqui Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui já saiu melhor Vou só colocar aqui Depois eu Chego com a terra no pé dele Vamos lá Esse aqui saiu melhorzinho Vamos lá Vou meter mais um pézinho aqui Aí Esse aqui saiu melhorzinho Vou meter mais um pézinho Aí Aí esses aqui Eu vou deixar Aí daqui a trinta dias Nós vamos comparar Esses pés aqui Com esse que ficaram aqui Porque esses aqui Eles não tem Terra no pé Isso aqui é só pedra Muita pedra aqui nesse local Aí não tem como Eles sobreviver aqui Mas bora ver Daqui a trinta dias Bora ver A diferença Desses para esses Aí eu estou aqui também com esses dois caroços de abacate Aí eu vou aproveitar Eu vou aproveitar essa terra aqui E vou colocar eles aqui Só para eles germinar Quando eles germinar Eu tiro eles daqui Então pessoal Aqui o trabalho finalizado Trabalho finalizado Trabalho finalizado Aí eu vou mostrar para vocês aqui Como ficou aqui o Final do trabalho Vamos lá pessoal Ver aqui como ficou Olha aí como ficou Aí eu vou só jogar uma água Daqui a pouco Mas aqui já dá de ver que Eu acho Eu creio Que aqui vai ficar Bem melhor para eles Isso tudo para não perder As mudinhas de mamão Que tinha aqui Eu já aproveitei aqui no lado Já enterrei a semente do abacate Só para ela germinar Aí aqui está os outros Os outros pés que sobraram Aí nós vamos ver Daqui a uns trinta dias Qual a diferença Dos que foram Transplantados aqui para o balde E desses que ficaram aqui Bora ver a diferença Então é isso pessoal O vídeo de hoje é esse Vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Se Deus o permitir Fique com Deus